Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu quero mostrar tudo para vocês sobre o Volkswagen Taos 2022, essa daqui que é a versão Comfortline de entrada mesmo, um carro sem opcionais que é muito difícil a gente conseguir em Volkswagen sem nenhum tipo de opcional. Essa daqui é literalmente a versão de entrada do carro, então se inscreve aqui no canal, já dê seu like e bora conferir tudo sobre o novo SUVW, conforme a Volkswagen gosta de falar. Bom, então o Taos na sua versão de entrada, essa daqui que é uma Comfortline, mesmo assim continua com o estilo da grade aqui na parte inferior, fazendo esse visual meio X aqui, com essa peça também em Black Piano e os faróis um pouco mais simples nessa unidade. Então você tem as luzes de seta halógena normal, porém aqui você tem farol em LED, com a luz de posição em LED também, como tinha no Tiguan Comfortline. Notem que esse cromado, ele acompanha essa região, passando por baixo aqui da grade frontal e o Taos Comfortline não conta com aquele LED que passa pelo símbolo da Volkswagen, como acontece na versão topo de linha Highline, é um sistema um pouco mais simples. Assim como o próprio símbolo da Volkswagen também, aqui é sobressalente, não é no acrílico, como eu costumo dizer, porque essa unidade não tem o ACC, assistente de colisão, nada do gênero, ele não possuía essas funções. Na grade inferior estilo Coméia, com essa peça aqui também num prata fosco, como se fosse um alumínio escovado, fazendo um conjunto bem legal com sensor sonhamento dianteiro. Então tudo que vocês estão vendo no vídeo é item de série, já que essa é uma versão sem opcionais. Bom, vamos acender aqui a iluminação do carro para vocês conferirem e se você está em busca de um carro zero quilômetro barato na região de vocês, já aproveita e confira aí na descrição do vídeo que vale super a pena, pessoal. Ó, aí o conjunto ótico do Volkswagen Taos 2022, luz de posição que de dia ela fica com a mesma intensidade e farol baixo com o farol alto, né? Então, ó, deixando o DRL, vocês conseguem notar como que fica o estilo, né, aí da seta dinâmica do Volkswagen Taos. Bom, aproveitando, já que a gente já está ali na parte dianteira, vamos mostrar a motorização, né, que o Taos conta exclusivamente com um conjunto 1.4, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, conta exclusivamente com um motor 1.4 250 TSI Flex, são até 150 cavalos de potência, com 25,5 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, com 0 a 100 na casa dos 9 segundos, né? A gente fez, inclusive, já uma avaliação, né, no terra versus asfalto com o Taos Highline, então confira esse vídeo que também vai valer super a pena. Na parte lateral, nós temos aqui a roda de liga leve, ela é toda prata, né, esse conjunto, pneu 215, perfil 55, aro 18, então fazendo esse conjunto aí para vocês. Curioso, né? Pneu Goodyear, mas nomenclatura Hangler aqui, né, bem curioso, né, uma nomenclatura dos pneus do carro, então aí os detalhes para vocês. E o detalhe aqui da caixa de roda, né, ele é em plástico normal, plástico preto, para dar esse ar realmente de robustez, né, estilo crossover mesmo. Nomenclatura Comfortline na parte lateral do paralama, a Volkswagen vem usando bastante isso, desde o lançamento do Polo, e retrovisor com repetidor de seta, né, pintado aqui na cor do carro, com maçaneta também na cor do carro, com sistema Keyless, né, então colocando a mão na maçaneta a gente tem um trancamento, essa unidade não tem rebatimento automático do retrovisor, estão aí os detalhes, né, e como se trata de uma versão Comfortline, sem molduras cromadas e também sem rec cromado, são todos pretos mesmo, que é assim que a Volkswagen diferencia as versões mais simples das mais completas. O Taos vem com freio a disco nas quatro rodas, né, isso é muito importante dizer também, e eu vou aproveitar e vou acender a iluminação traseira, para vocês notarem aí como é que fica, né, o conjunto de iluminação. Eles, apesar dessa unidade, né, não contar com os faróis e quelites na parte dianteira, a parte traseira tem o mesmo conjunto de lanternas que faz essa iluminação toda em LED, que muita gente comentou que lembra o Audi Q5, realmente lembra? Eu, particularmente, não acho que lembra tanto, mas vocês comentam bastante que lembra um pouco do Audi Q5. Nomenclatura 250 TSI, porque é a versão 1.4, né, a Volkswagen vem colocando isso por conta de torque, então são 250 Nm de torque, o que dá 25,5 kg de torque máximo, que é a nomenclatura que a gente costuma usar aqui, né, no mercado brasileiro. Sem sorteamento traseiro, não tem saída de escape aparente, isso a Volkswagen está deixando apenas para suas versões esportivas mesmo, né, como linha GTI, GTE, também temos a GLI, que tem os escapes aparentes, esses daqui tem aquelas ponteiras fake, né, com um detalhe cromado ali. Bom, apertando a gente desbloqueia o porta-malas, porque ele não tem um porta-malas elétrico, né, nomenclatura TAUS, e aqui um dos pontos de maior importância, se não o melhor, a melhor parte do Volkswagen TAUS, né, que é realmente o espaço do porta-malas, ali você está vendo uma tomada de 12 volts, e realmente entrega muito porta-malas aqui, eu acho que é o que realmente faz valer a compra do Volkswagen TAUS, comparado aos seus concorrentes, é o espaço de porta-malas, os espaços internos em geral do carro, é muito bom, com estepe fininho, temporário, característico hoje, né, dos nossos mercados em gerais, justamente para melhorar aqui, espaços de porta-malas e tudo mais, né, em outros mercados é a RAM FLAT, o que eu não acho tão bom para o nosso mercado brasileiro, aqui realmente um estepe, por mais que seja temporário, se faz muito eficiente, e na parte interna, aqui começa o acabamento do Volkswagen TAUS, né, então, dois tons, aqui a única região de contato macio, com vidro elétrico automático nas quatro portas, a maçaneta com detalhe prateadinho também, e apesar de ser na versão de entrada, tem uns bancos de tecido bem bonitos, na minha opinião, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix, lembrando que ele também tem apoio de braço central, que inclui aí dois porta-copos, o que eu acho bem interessante, os bancos de tecidos aí são bem bonitos, até hoje a Volvo anda colocando banco em tecido, né, no XC60, e aquele espacinho ali, não é tão usual para o nosso mercado, mas bom para o mercado argentino, né, coisa do gênero, aí você consegue transpassar pás de esqui, essas coisas, essa é a real função dessa portinha, mas também tem um bom acesso traseiro, se precisar, sem rebater os bancos. Aí na parte central, temos uma tomada tipo C, um porta-objetos, e duas saídas de ar, né, do Volkswagen Taos, para melhorar, né, um pouco quem está sentado atrás. Bom, aqui, esse banco está ajustado para a minha altura, tem 1,75m, e olha quanto sobra de espaço aqui. O Volkswagen Taos realmente entrega o melhor espaço interno, acho que da categoria, realmente tem um bom espaço aqui, você consegue acomodar quatro pessoas com muito conforto, cinco dá para levar também, mas quatro viajam aqui, numa forma muito confortável, do jeito que vocês estão vendo. Então, é um ponto-chave do Volkswagen Taos, porque ele usa o entre-eixo do Jetta, a base do Jetta. Essa plataforma é uma MQB, mas igualzinha a do Jetta, por isso que muita coisa que vocês estão vendo, se assemelha, inclusive, ao próprio sedã. Bom, na parte dianteira, o acabamento aqui melhora consideravelmente, então, aqui nós temos um material macio, com essa região também macia, fazendo bitom, com costura aparente, e essa região aqui também, apoio do cotovelo macio. Bom, maçaneta prateada, com trava das portas, e vidros elétricos automáticos, nas quatro portas, com função do retrovisor elétrico, porém, notem que não tem rebatimento, na versão Comfort Line. Aí, os bancos em tecido, com ajuste de altura, para o motorista, e tem ajuste de lombar, também, na parte lateral. Então, o estilo aí, bitom, parcial couro, com tecido, airbags laterais. Então, aqui, fazendo bitom, lembrando que o ajuste de altura, também, é para o passageiro, no Volkswagen Taos, né, a única coisa, é que nas versões mais completas, você tem banco elétrico, para o motorista, e no caso, desta versão aqui, Comfort Line, você tem o banco normal, né, aqui. Bom, posição de dirigir, muito se lembra, aqui, é o do Jetta, porém, mais alto, já que você está num SUV. Então, o volante puxa bem, uma boa altura, aqui nos bancos do motorista, também, você consegue pôr bem baixo, ou levantar bastante, para ter uma proposta de condução, bem legal com o carro. Então, bora para a parte interna, para a gente contar aí tudo, do que tem na versão Comfort Line, de entrada, do Taos 2022. Então, chave aqui no estilo canivete, com o novo símbolo da Volkswagen, notem, tem o detalhe cromado, os modelos nacionais perderam, né, esse detalhe aqui, e aqui no Taos, já que ele vem fabricado da Argentina, conta com uma chave mais completa. A gente pode pôr aqui, já aproveitando, né, dois porta-copos, com porta-chaves, enfim, até, mas escorrega bastante. Apoio de braço, com catraca, para você ajustar a altura, e profundidade, aqui sim, revestido em vinil, couro sintético, com um apoio, um baú, dentro do apoio de braço, para você guardar algumas coisas, lembrando, o álcool em gel, ainda é muito importante, o pessoal continuar usando. Partida por botão, freio de mão eletrônico, a manopla da transmissão, automática, de seis velocidades, com câmbio Sport, ou manual, então aqui você faz o câmbio manual, e aqui você altera para o Sport, lembrando que essa versão não tem modos de condução, então ele é exclusivo no modo normal, e câmbio Sport. O painel de instrumentos também é diferente, primeira vez que eu tenho contato com esse painel de instrumentos aqui, novo, estreou no Taos, e futuramente deve aparecer em outros modelos, acho que o Polo é um forte candidato, a receber este painel de instrumentos futuramente, Nivos também, que a gente tem ajustes aqui, de limitador de velocidade, ou piloto automático, são as duas funções que ele tem, já que ele não tem a CC, nem a cinta de colisão, aqui passagem de volume, passagem de áudio, e volante revestido em couro, com a base levemente achatada, com o novo símbolo da Volkswagen, e esse volante é um pouco diferente, do que era o volante do Nivos, quando foi lançado. Pedal Shift, da transmissão automática de seis velocidades, você tem ali os ajustes da seta, sensor de chuva, o acendimento automático dos faróis, e o painel de instrumentos a gente manuseia por aqui, é um sistema um pouquinho diferente, vou fazer dessa forma, então aqui a gente tem o consumo, você altera o que você quer no meio, basicamente, quando você está neste tipo de visualização, se você apertar o view, você troca o estilo, e aí sim, você tem funções laterais individuais, você tem o consumo, por exemplo, você tem aqui configurações, velocidade média, áudio, alguma coisa do gênero, porém você perde contagiros, eu gosto muito de contagiros, e essa outra função, também não tem contagiros, nem nada do gênero, então, o único tema que você tem é esse, então eu particularmente uso mais esse tema, eu preferi por conta do contagiro, justamente para saber aí, momentos de troca de marcha, como que ele está trabalhando bem, para a gente falar no nosso vídeo, teste do carro, ali nós temos a informação do tanque, física, assim como a temperatura também, só aqui neste meio, é central multimídia, que não é, muito no que é o estilo, da Fiat Toro, a Fiat Toro, eu não sou um painel de instrumentos também, em TFT, muito semelhante o conceito, o meio realmente de LCD, mas as duas extremidades ali, tem uma iluminação, e um conceito mais físico, de ponteiros, ar-condicionado digital, de apenas, aliás, de duas zonas, mas nessa versão, não tem bancos aquecidos, que é opcional, e ar-condicionado, então aí o detalhe do ar-condicionado, a gente ajusta por aqui, saídas de ar, e mesmo na versão de entrada, o carro conta com o VW Play, com as informações aqui, off-road por exemplo, você tem ângulo de esterçamento, um altímetro, informação da temperatura do óleo, aqui da água e tanque, você tem essas informações, voltando para cá, estado do veículo, então aí algumas informações, como o TPMS, computador de bordo, mais algumas informações aí, de consumo para vocês, e para cá, os aplicativos que funcionam, via hotspot do seu celular, então você tem acesso aí, a estapar, como Zona Azul, iFood, você pode pedir alguma coisa, enquanto está chegando na sua casa, sem parar, justamente para você saber aí, gastos em geral, Porto Seguro também, Spotify e Waze, mas todos eles funcionam, via um hotspot, é o sistema de conectividade, que a Volkswagen oferece aqui, bom, para cá, a home, informação de áudio, telefonia, navegação, que ele vai atrelar o Apple CarPlay, ou Android Auto, e no caso, aqui o Waze, quando você não está conectado, com nenhum dos dois dispositivos, lembrando que o Apple CarPlay, é sem fio, no caso da VW Play, console, em plástico normal, duro, com palco lá em cima, aqui também não tem acabamento esmaltado, é um detalhe mais fosco, puxa meio para o cinza, azulado, está vendo aqui, vocês conseguem identificar bem, a cor realmente que fica, e porta-luvas, com amortecedor, e aqui o revestimento em couro, ao contrário da versão High Line, que tem uma espécie de Alcântara, suede, enfim, cada um chama de um jeito, aqui você tem um couro liso, assim como acontece nas portas, notem que há um match bem interessante, ali parece dois tons distintos, mas é tudo a mesma cor, é questão de luz e sombra, iluminação em LED, no quebra-sol com espelho, porta-óculos posicionado aqui, emborrachado, e aqui a luz central, que também segue em LED, bom, aqui também, tudo aí em LED bonitinho, quando o carro vem fabricado da Argentina, ele vem bem mais refinado nesses pontos, e a gente de altura e profundidade, bom, por fim, duas tomadas tipo C, um carregador por indução, além de uma 12 volts posicionada, ali, a gente sabe que os comandos daqui, vieram para a central multimídia, quando vem equipado, com o VW Play, quase deu umas gaguejadas aqui, como essa função de desabilitar o sensor dianteiro e traseiro, o Start Stop, são funções que antes ficavam por aqui, assim como os modos de condução também, mas, como a central multimídia, integra bastante dessas funções, eles jogaram para essa região aqui, já que a VW Play, na realidade, é um produto para o mercado sul-americano, o Taos, no mercado americano, por exemplo, você tem aqui os comandos normais, porque a central multimídia é outra, é a mesma que vinha nos antigos Golf, Passat, são centrais multimídias distintas, a VW Play é basicamente exclusivo para o mercado Brasil e América Latina, Argentina, Uruguai em geral. Bom, finalizando aqui, vamos sair para a gente finalizar o vídeo, e contar para vocês que, pessoal, esta versão aqui, do Taos 2022, na sua versão Comfort Line, de entrada, sem nenhum tipo de opcional, custa cerca de 155 mil reais, a grande questão é que ele é basicamente 2 mil reais mais caro do que um Compass de entrada também, e pelo que eu percebi na lista de equipamentos, o Taos vem mais refinado, a questão é gosto de acabamento, isso é um ponto importante, o Compass, ele tem um acabamento um pouquinho mais superior, principalmente na região do console, onde você tem o soft touch, porém na dirigibilidade, itens de série, o Taos leva aí por oferecer mais por menos, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.